Vou viver Vou viver Até quando eu não sei Não me importa o que serei Quero é viver Amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será Mais um prazer Que a vida É sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir A vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do prazer em descobrir Encontrar, renovar Vou fugir ou repetir Vou viver Até quando eu não sei Não me importa o que serei Quero é viver Quero é viver Amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será Mais um prazer Mais um prazer Chegou a minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar Encontrar, renovar Vou fugir ou repetir Vou viver Vou viver Até quando eu não sei Não me importa o que serei Quero é viver Amanhã Amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será Mais um prazer Que a vida É sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir A vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar Vou fugir ou repetir Vou viver Olá amigos Então hoje apresento-vos Uma nova versão aqui Do Quero é viver Do António Variações É verdade E eu espero que vocês também Queiram viver E queiram também assistir A estes vídeos Inscreva-se aqui Em lejinha oficial No Facebook No Instagram No Youtube E agora também no TikTok Venham daí malta Transcriva-se